Vale a pena assistir a comédia do Que os Homens Gostam? O filme acompanha a destemida Ali Davis, que apesar da competência, continua sendo excluída pelos agentes esportivos da empresa que trabalha. Sua sorte começa a mudar quando ela ganha a habilidade de ouvir os pensamentos dos homens. Se você tá sentindo que já viu uma história parecida com essa antes, é porque estamos falando do remake atualizado do filme com Mel Gibson do início dos anos 2000, do Que as Mulheres Gostam. Só pelo título dá pra dizer que esse filme antigo não envelheceu muito bem, né? Mas é pegando o gancho nisso que a roteirista Tina Gordon teve a ideia de contar a história com uma protagonista mulher e aproveitar pra discutir de forma bem humorada o dobrado que as mulheres cortam no mercado de trabalho. O filme ainda conta com uma participação super especial da diva do R&B, Erika Badu, estrelado pela poderosa Taraji P. Hanson de Estrelas Além do Tempo, vale a pena assistir Do Que os Homens Gostam no Telecine.